Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac. Alimentos completos para cães e gatos. Na manhã dessa quarta-feira, 17 de dezembro, um acidente envolvendo três caminhões e um carro Renault Sandero bloqueou a BR-116 no quilômetro 371, em Tapes. Cinco pessoas ficaram feridas. Pelo menos um homem está em estado grave. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camacuã. Os bombeiros voluntários de Tapes e o SAMU auxiliaram no resgate. A rodovia ficou bloqueada por, no mínimo, uma hora. Quando chegamos aqui, a situação já estava controlada. Já haviam removido as vítimas das ferragens. Foram cinco feridos. Um está em estado grave.